Caipirão Eu não sou trem, sou bem bonita, me queira bem Vai ser a conversa e essa carinha, ficou sem jeito, ô caipirinha Não se apoquente, ô caipirão, é só pegar na minha mão Que assanhada que você é, laguça e pé, que é mulher Mulher eu sou de namorar, se você quiser, vão começar E é dançando que nós vai ver, seu namoro é pra valer E é dançando que nós vai ver, seu namoro é pra valer Que coisa boa nós dois vamos sim, vamos ficar até o fim Sou caipirinha, vou te contar, eu gosto muito, é de dançar Eu também sou, sou caipirão, eu sou chegada, é num trembão Eu quero dançar, eu não sou trem, sou bem bonita, me queira bem Vai ser a conversa e essa carinha, ficou sem jeito, ô caipirinha Não se apoquente, ô caipirão, é só pegar na minha mão Que assanhada que você é, laguça e pé, que é mulher Mulher eu sou de namorar, se você quiser, vão começar E é dançando que nós vai ver, seu namoro é pra valer E é dançando que nós vai ver, seu namoro é pra valer Que coisa boa nós dois vamos sim, vamos ficar até o fim Que coisa boa nós dois vamos sim, vamos ficar até o fim